Opa, mais um vídeo aqui no canal Universo Picape Nesse vídeo, picapes diesel médias à venda a partir de R$ 26.000 Eu fiz uma seleção com a Chevrolet S10 Toyota Hilux Cabine simples e cabine dupla, 4x2 e 4x4, todas a diesel Com preços entre R$ 26.000 e R$ 86.900 Já peço que você assista o vídeo até o final Também peço que você deixe seu like Inscreva-se no canal no botão vermelho abaixo E ative as notificações Vou deixar uma meta de 2.000 likes Se esse vídeo chegar a 2.000 likes Eu faço mais um vídeo com o Toyota Hilux à venda Se você entrar em contato com o vendedor e pedir adiantamente, a mais eu faço Só paga qualquer valor, depois faz a chamada de vídeo Depois de olhar o veículo pessoalmente E depois negócio fechado A primeira é uma Toyota Hilux Cabine dupla Ano 1998 Diesel 4x2 Com pequenos serviços de lanternagem a fazer Com direção hidráulica Não aceita trocas, apenas venda Toyota Hilux 2.8 Diesel Motor aspirado Tem apenas direção hidráulica, carro básico Precisa fazer funilaria Pintura Mas é um carro sem amassados Precisa dar uma reformada Nos para-choques Rodas de ferro originais Pneus aparentemente meia vida Não tem nenhuma foto interior do carro Essa Toyota Hilux encontra-se em Camaragibe, Pernambuco E o preço é R$ 26.000 A próxima é a Toyota Hilux 2.8 Ano 2001 Picape 4x4 Pintura do carro Tá boa Não tem amassados Pelo menos aparentemente, tudo ok Faróis de milha LED Rodas de aço Originais Pneus ar da meia vida Tem gato traseiro Capota marítima Por dentro tá em bom estado Bancos em couro 5 lugares 353.561 km no odômetro Tração 4x4 Com acionamento por alavanca Motor 2.8 Diesel Essa Toyota Hilux encontra-se em Unaí, Minas Gerais E o preço é R$ 55.000 A próxima é a Chevrolet S10 Colina 2.8 Ano 2009 Segundo dono Veículo não tem passagem por leilão Revisões realizadas na concessionária Possui manual e chave reserva S10 Colina Versão de entrada Cabine simples Tem direção hidráulica Vídeos elétricos Rodas de liga leve Frios ABS 219.236 km rodados Pintura da picape Aparentemente boa Rodas de aço estilisadas Pneusado do carro Muito boa O estepe do carro também Tá muito bom Capota marítima Protetor de caçamba Por dentro tá em bom estado Tem 3 lugares Fação dos bancos tá boa Carro tem som Tração 4x4 Motor 2.8 Motor MWM Turbo Diesel Com intercooler Motor eletrônico Com 140 cv de potência Essa Chevrolet S10 Encontra-se em São Paulo Capital E o preço é 57 mil reais A próxima é a Chevrolet S10 Ano 2002 S10 cabine dupla 4x2 Picape tá muito bonita Bem conservada Pintura do carro Aparentemente boa Rodas originais Pneusada muito boa Tem lona marítima Estribos laterais Por dentro tá em bom estado De 6 lugares Versão estándar Aparentemente Que tem um banquinho No meio Na frente Muito completa Ar condicionado Direção hidráulica Vidros Travas Retrovisores elétricos Freus ABS Quilometragem do carro Não tem S10 2.8 Motor MWM Essa Chevrolet S10 Encontra-se em Ponta Grossa Paraná E o preço é 59 mil 900 reais A próxima é a Toyota Hilux 4x4 Ano 1999 Hilux cabine dupla 2.8 SR5 4x4 diesel Caminhonete bruta Pronta para encarar Qualquer terreno Caminhonete toda revisada Na Toyota Motor Olhos Caixa Transmissão Suspensão Arrefecimento Tudo revisado Pneus All Terrain Só pegar e andar Caminhonete linda Aceita o moto Como parte do negócio Picape tá bonita Versão top de linha SR5 Pintura da picape Aparentemente boa Até os cromados da picape Nos para-choques Aparentemente tudo ok Tá com rodas de liga leve Da Hilux SW4 Tem capota marítima Pneus do carro Estão bons Picape tá muito original Por dentro Tá em bom estado Foração dos bancos Tecido Todo original também Picape Picape completa Ar-condicionado Direção hidráulica Vidros Travas Retrovisores elétricos Tração 4x4 Com acionamento Para alavanca Motor 2.8 Diesel Aspirado 400 mil km Rodados no anúncio Essa Toyota Hilux Encontra-se em Orleans Santa Catarina E o preço É 65 mil reais A próxima Toyota Hilux SRV Ano 2004 Toyota Hilux SRV 3.0 Turbo Diesel Ar-condicionado Direção hidráulica Vidros Travas Retrovisores elétricos Alarme antifurto Banco sem couro Airbags Capota marítima Protetor de caçamba Engate para reboque Rodas de liga leve Controle interno Da tampa de combustível Rádio CD player Som Bluetooth Conexão USB DVD Picape muito completa Ela é na cor preta Versão top de linha SRV Com motor 3.0 Turbo Diesel Com 116 cv de potência Tração 4x4 200 mil km rodados Carro está em bom estado De conservação Pintura do carro Aparentemente boa Rodas de liga leve Está com pneus borrachudos Pneusada boa Por dentro está em bom estado Banco sem couro 5 lugares Tem central multimídia Cabo muito bonito Muito bem conservado Por dentro e por fora 200 mil km no anúncio Essa Toyota Hilux Encontra-se Em Eusébio, Ceará E o preço é R$ 67.900 A próxima A próxima é a Toyota Hilux Cabine dupla 3.0 4x4 Diesel Ano 2002 Hilux cabine dupla 2002 Modelo 2002 Completa 4x4 Diesel Caminhonete muito conservada Revisada Pneus novos Manual e chave reserva Documentação ok Em ótimo estado Picape bonita Nessa cor vermelha Pintura da picape Aparentemente boa Rodas de aço estilizadas Originais Pneus meia vida Estribos laterais Originais Santo Antônio cromado Capota marítima Picape está com 291.288 km rodados Se for original É pouco rodada Para um carro 2002 Com mais de 20 anos de uso O interior da picape Está em bom estado Banco sem couro Tem 5 lugares A versão top de linha CR-V Completa Ar-condicionado Direção hidráulica Vidros Travas Retrovisores elétricos Freus ABS Airbag Picape com bancos Em curto também Picape está muito bonito Motor 3.0 Turbo Diesel Com 116 cv de potência Essa Toyota Hilux Encontra-se em Vagem alta Espírito Santo E o preço é 68.900 reais A próxima Chevrolet S10 Colina Ano 2009 Chevrolet S10 Colina Diesel 4x4 2.8 Ar-condicionado Direção hidráulica Som 4x4 Câmbio manual Manual do proprietário 290.000 km Um S10 muito bonito Versão de entrada Colina Carro em ótimo Estado de conservação Pintura do carro Ao que aparenta Muito boa Rodas de acesso Estilizadas Pneus muito bons Protetor de caçamba Carro muito original Por dentro Está em ótimo estado Tem 6 lugares Foração dos bancos Muito boa Ar-condicionado Som Versão de entrada É um carro para o trabalho Carro muito bom Para quem tem fazenda Para quem tem sítio Carro com tração 4x4 290.000 km É um carro pouco rodado Para uma picape utilitária Com quase 14 anos de fabricado Carro muito novo Motor 2.8 Motor MWM Turbo Diesel Com intercooler Motor eletrônico Com 140 cv de potência Essa Chevrolet S10 encontra-se Em Ponta Grossa, Paraná E o preço é R$ 69.900 A próxima é a Toyota Hilux SRV 3.0 Turbo Diesel Ano 2003 Câmbio manual Tração 4x4 Com 355.000 km rodados 4 pneus zero Rodas de liga leve Lona marítima Completa Valor anunciado à vista Para trocas Consulto e vendedor Picape está bonita Pintura aparentemente boa Versão top de linha SRV 4x4 Turbo Diesel Motor 3.0 Com 116 cv de potência Pneus do carro estão bons Tens tipos laterais Engato traseiro Capota marítima Picape completo Ar-condicionado Direção hidráulica Som Vidros Travas Retrovisores elétricos Alarme ABS Airbag Enfim Picape muito completo Bancos em couro O interior do carro está em bom estado 5 lugares Menos de 400.000 km rodados Essa Toyota Hilux encontra-se em Ibituba, Santa Catarina E o preço é R$ 73.900 A próxima é a Chevrolet S10 Colina 2.8 Ano 2011 Picape está bonita Pintura do carro boa Rodas originais Pintada de preto Pneu usado do carro Muito boa Está com pneus BF Na frente e atrás Atrás ela está com pneus Imitando os pneus BF Picape muito boa de pneus Por dentro Está em ótimo estado Bancos em couro Terracota Picape tem vidros elétricos Travas elétricas 320.000 km Tração 4x2 Motor 2.8 Turbo, diesel, eletrônico Intercooler Com 140 cv de potência Essa Chevrolet S10 encontra-se em Apucarana, Paraná E o preço é R$ 75.000 A próxima é a Chevrolet S10 Rodeio Ano 2011 Picape 4x2 170.000 km rodados Pintura do carro Aparentemente boa Rodas pintadas de grafite Rodas originais Pneus BF Muito bons Por dentro está em bom estado 5 lugares Picape completa Ar-condicionado Airbag Frios ABS Tem capota marítima Essa Chevrolet S10 encontra-se em Cascavel no Paraná E o preço é R$ 75.900 A próxima é a Chevrolet S10 Rodeio 2.8 Ano 2011 Essa aqui é o último ano Da S10 Pitbull Picape bonita Bem conservada Pintura do carro aparentemente boa Tem lona marítima Protetor de caçamba Engate traseiro Engate traseiro Estribos laterais originais Rodas originais com pneus meia vida Por dentro Está em ótimo estado Bancos em couro 5 lugares Picape muito completa Ar-condicionado Direção hidráulica Trio elétrico Frios ABS Airbag Tem som Enfim Picape muito completa Bancos em couro Tração 4x4 Com acionamento eletrônico 140 mil km rodados Carro muito pouco rodado Motor MWM 2.8 Eletrônico Turbo diesel com intercooler Com 140 cv de potência Essa Chevrolet S10 encontra-se em Ponta Grossa Paraná E o preço é R$ 86.900 Para entrar em contato com os vendedores Basta acessar o último link na descrição e no primeiro comentário fixo Se você tiver alguma dúvida Basta deixar um comentário que responda Vou mandar um alô para os apoiadores do canal Rafael Andrade Zenon Batista dos Santos Paulo César Silva Bezerra Jorge Amorim Luiz Gustavo Gonçalves Sebastião Belém E Geraldo Silva Rosa Muito obrigado pelo apoio Para se tornar um membro Um apoiador do canal Basta você clicar no botão Seja membro Ou aderir Os membros do canal participam de um grupo Exclusivo no Whatsapp E podem anunciar veículos nos próximos vídeos do canal Agora vou mandar um salve para os inscritos do canal Mandar um alô para o Roberto Andrade Resende Rio de Janeiro Elânio Moura Farias Brito Ceará Ivanildo Silva Teixeira de Freitas Bahia Geraldo Magela Itacoaquecetuba São Paulo Pastor Carlos Oliveira do Nascimento Itacoarau Município de Rincão São Paulo Luciano Honório Ribeirão das Neves Minas Gerais Ademilson Conceição Valença Bahia Heraldo Santos Souza Italva Rio de Janeiro Mandar um alô para o Fábio Ferrão De São Paulo Capital Que tem uma Hilux para vender Hilux SRV Top Extra Com apenas 171 mil quilômetros rodados Eládio Benner De Itaberaba Bahia Walter Lopes Brasília Distrito Federal Vanderlei Silva Américo Brasiliense São Paulo Antônio Augusto dos Santos Luzilândia Piauí Ademilson Conceição Valença Bahia Adilton Reis Que também é da cidade de Valença Bahia E Ezequiel de Oliveira São Paulo Capital Muito obrigado por assistir o vídeo até o final Se você gostou deixe seu like Se ainda não é inscrito no canal inscreva-se Ative o sininho de notificações Deixe seu comentário A sua sugestão no próximo vídeo Nome da cidade Do estado de onde você está vendo esse vídeo Continua assistindo o vídeo aqui no canal Assista um desses dois vídeos Que estão aparecendo aí Eu vou ficando por aqui Grande abraço a todos Até o próximo vídeo Valeu Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho